Salve galera, Jesus voltou. Ajuda eu a realizar meu sonho, tiramos 100 mil seguidores. Sorta o dedo no like, nem se for por pena. E vamos ver aqui, Brasil, ó, é o seguinte, hein? É o seguinte, hein? Monarque não cansa e tá tentando ser preso a todo custo. O que é pior, Lula ou Guerra Civil? Tá de sacanagem, né, Monarque? O que seria mais prejudicial pro Brasil, Guerra Civil ou Lula com os indícios atuais? Ah, eu não sei, acho que o Guerra Civil é mais perigoso porque a gente não sabe como que termina uma Guerra Civil, entendeu? Só da gente ver o tempo que o Monarque levou pra pensar e tá doidinho pra estourar uma guerra. E se você viu o corte que eu postei ontem dele, junto com a pior convidada de todos os tempos, você vai ver que se isso acontecer, bom, vai lá e vê o que ele vai fazer. O que que acaba... quem que morre primeiro, quem que ganha, como ganha, o que que acontece... Quem morre primeiro, primeiro é o quê? Esses abestados que estão na rua pedindo intervenção militar, tá? Quem morre depois são os policiais, os soldados que vão combater com esses acéfalos sem cérebro. E depois, sucessivamente, as pessoas comendo dinheiro e assim vai. Vai, os burguês safados que nem o Monarque, apesar que o Monarque não é um burguês safado, é um patricinho safado. Não vai nem entrar nessa guerra, pra falar a verdade. Eu vou morrer. Você vai lutar numa Guerra Civil? Eu não vou lutar numa Guerra Civil, não. Eu tô de boa, velho. Eu tô de boa. Eu não vou pegar em arma e matar policial ou outras pessoas na rua pra tentar tirar o Lula do poder. Tô brigado, mano. Eu não faria isso nem fudendo. Eu tenho medo de uma Guerra Civil porque quando a política falha, quando o diálogo acaba, quando existe uma ditadura, e a gente tá numa ditadura do Judiciário... De novo, tá? Não tem outro jeito de sair de uma ditadura se não for uma porrada, mano. Porque você vai pedir pra eles encarecidamente, mas nem na porrada quer dizer que você vai sair de uma ditadura. Lá no Egito teve a Primavera Árabe lá. Os caras tiraram um presidente lá. Quem que entrou no lugar? Uma ditadura. Tiraram uma ditadura pra colocar uma outra ditadura. Monarque quer comparar o Brasil com a Primavera Árabe, que aconteceu lá em 2010. Você tá de sacanagem, né, Monarque? Tô tremendo. Porra, isso daí é um tremendo. Tô mentiroso, né, gente? O que a gente vai fazer? Lutar pra tirar uma ditadura. Milhares de pessoas vão morrer pra que a gente acabar tendo uma outra ditadura que pode ser pior do que a ditadura que a gente tava antes. Eu não acho que é uma solução, entendeu? O que tem que acontecer é acabar com o poder que sustenta a ditadura hoje em dia, que é o STF e é o Senado conivente. Se a gente ataca no sentido de convencer ou de obrigar os senadores a empitimarem os ministros e só aprovarem novos ministros de exime a qualidade, com o povo olhando, se a gente conseguisse fazer isso, aí sim seria uma solução. Porque a gente acabaria com os caras que estão perpetuando o autoritarismo no Estado, daria um sinal pra todo mundo que tá lá dentro que há consequências por você desrespeitar a Constituição e aí a gente começa a caminhar pra voltar a uma normalidade. Agora, guerra civil, tanque na rua, bomba e tiro, não sei o quê, aí é entrar no caos completo e do caos completo pode sair qualquer coisa. Pode sair uma situação boa, mas pode sair também uma situação muito pior. E eu não quero correr... Geralmente o cara que fala que pode sair uma situação boa é porque tá com... E não tem problemas financeiros. Esse é o primeiro parâmetro pra gente ver o que o monarca tá fazendo aqui, tá? Bom... Esse risco. Eu não quero correr esse risco. Eu acredito que existam outras soluções. Mas a questão é que as outras soluções precisam de um povo unido. Precisa de uma... O povo já se uniu, já foi nas urnas, monarca. Já fizeram a candidatura do Lula ser a candidatura ganhadora, vencedora. E o Lulão vai subir a rampa, chora. Pode chorar, direita aiada. O que será que o monarca entende de vida real em Brasil? Uma pessoa que nunca teve CLT na vida, que nunca teve dificuldade pra pagar um boleto e que nunca teve um prato de comida faltando na mesa. O que esse cara entende? Fala pra mim. ...uma ditadura junto com os caras, eles tão aplaudindo e dando tapete vermelho para uma ditadura. E você tem que ter uma direita mais esperta, mais estratégica, porque a direita agora se desesperou e tá pedindo ajuda dos militares. Essa é a única solução que vocês tinham? Estão depositando as fichas em uma única bandeira? Que é uma bandeira que é praticamente impossível e indesejável. Porque não desenvolve um plano com várias facetas de estratégias, atacando vários pontos diferentes, criando uma pressão social, se organizando, se monetizando. Entendeu? É isso que tem que fazer. Criem empresas que são anti-ditadura, a favor da liberdade de expressão. É isso que tem que acontecer. O jogo é mais complexo do que... Ah, deu merda, os militares vêm me salvar. É muito simples. A vida não é simples assim. Brasil, vocês acham que o monarca realmente entende o que é a vida? Monarca, alguma vez já passou dificuldade? Coloca aí nos comentários se vocês acham que o monarca merece receber uma visitinha aí da PF na casa dele. Olha, ajuda eu a realizar meu sonho de chegar aí nos 100 mil seguidores. Me segue aí, solta o dedo do like nem se for por pena. Se quiser ajudar no Pix, Paypal, vai tá tudo aqui debaixo. Abraço sagrado, beijo cibernético e fui! Abraço sagrado, beijo cibernético e fui!